Minutos, você que só tá nos escutando, não tá na frente da TV, corre aqui rapidinho, gente, por favor, porque essa é inacreditável. Um homem se escondeu embaixo de uma mesa pra tentar enganar um juiz. Tudo foi gravado justamente porque se tratava de uma audiência virtual. Deixa eu chamar a Thaís Camargo pra conversar comigo, porque, Thaís, eu vi esse vídeo de uma vez, vi de novo, vi mais uma vez, eu só consigo sentir vergonha alheia e dar muita risada, né, porque foi de certa forma patético. Thaís, contigo, bom dia. Ana, esse caso aconteceu ontem aqui em Curitiba em uma audiência virtual e, claro, tudo foi gravado. A gente vai ver aí no vídeo, viu, que o réu, em um processo trabalhista, teria se escondido debaixo de uma mesa pra tentar enganar o juiz. A cena ocorre quando o juiz perguntou ao advogado do réu se ele estava na mesma sala que o cliente. O advogado negou. Mesmo assim, o juiz desconfiou que os dois estavam no mesmo ambiente pela semelhança ali do local. E aí o juiz pediu pra que o advogado mostrasse a sala inteira com um giro de 360 graus. Nesse momento, o réu teria se escondido debaixo da mesa pra tentar enganar o magistrado. O réu não deveria estar no mesmo ambiente que o advogado pra evitar ouvir o depoimento da outra parte envolvida no processo. E aí, claro, o juiz ficou bastante irritado com a situação. Vamos acompanhar o vídeo, escutar aí o que eles estavam falando. Mesma sala que o senhor? Estava na mesma sala? Não, não. Está na sala de baixo. Está na sala de baixo. O senhor consegue girar a câmera ali? Porque parece que a janela é parecida, só pra gente se precaver aqui. Ah, sim, sim. Consegue girar o 360 pra gente ver, doutor? Sim. Por que que o Ricardo entrou embaixo da mesa ali, doutor? Pera aí. Pô, vocês estão de brincadeira com o juiz aqui. Só pode ser piada mesmo. Doutor, eu vou oficial abrir aqui, tá, doutor? Já está até anotado aqui. Tá, doutor? Isso é palhaçada, é falta de respeito, tá? Não, não. Não, não. É o que então, doutor? Pelo amor de Deus, ele estava do seu lado, doutor. Por isso que eu pedi para o senhor tirar a câmera, ele foi saindo e entrou embaixo da mesa. E está tudo gravado aqui, tá, doutor? Depois vai aparecer em todo lugar, imagina. Pois é, então, o juiz aí ficou bastante irritado aí com toda essa situação, claro, encerrou a audiência e em nota o Tribunal Regional do Trabalho da nona região informou que o juiz deve oficiar a ordem dos advogados do Brasil para apurar a conduta do advogado que abre aspas, tentou ludibriar o magistrado e consequentemente a justiça do trabalho no Paraná, fecha aspas. O tribunal também afirmou que os depoimentos das testemunhas da ação serão tomados em data futura de maneira presencial. Já o advogado disse que o empresário se abaixou para pegar um objeto que caiu no chão e negou que tenha tentado burlar as regras que proíbem a presença do empreendedor no momento da oitiva. Segundo o advogado, não foi feita nenhuma orientação preparatória para que as partes fossem ouvidas separadamente. O advogado disse que foi um desentendido, Ana. Olha, Thaís, eu tenho vontade de me esconder embaixo da mesa quando eu assisto a esse vídeo. Sério, eu vi ele em looping algumas vezes porque é patético, gente. É absurdo. Como é que a pessoa se presta a fazer isso, né? A gente, claro, borrou, preservou ali a identidade das outras pessoas que estavam em cena também, mas as reações são hilárias, não tem como você não rir a partir do momento que você vê a pessoa indo para baixo da mesa. É ridículo, é muito imbecil. Thaís, obrigada pelas informações, viu? A gente vai seguir acompanhando para ver se esse caso também tem desdobramentos aí. Fato é que a audiência foi adiada. Obrigada por enquanto.